Deixa eu mostrar a você que tá acompanhando o Repórter Fala Sério Tá aqui ó, a Piel Monge da Chapada Tá fazendo a limpeza geral aqui no bairro Da Pedra Branca Tá com a equipe né, a gente mostrando aqui nesse momento Ó lá Fazendo a limpeza aqui nessa área E o seu Repórter Fala Sério Você que tá aí conectado Acompanhando nesse momento aí a programação Vem com a gente Pessoal, a gente tá com o Júnior Ô Júnior, hoje a Piel Monge da Chapada Vem aqui pro bairro Pedra Branca Isso, estamos aqui no bairro hoje com a equipe de Capim, a Barretão, Máquina, a área de entulho Estamos durante o dia todo de hoje aqui no bairro Hoje você também tá com uma reta escavadeira E uma caçamba Recolhendo todo esse material aqui Que há tempo eu tava precisando se dar uma limpeza, né? Isso, estamos com a reta escavadeira, mais de outra caçamba E o pessoal da equipe da limpeza aí Pra fazer aquela geral no bairro todo Ah, e saindo daqui já tem outro bairro já na escala? Exatamente, outro bairro na escala Quantos homens? Cinco homens E a gente vê, estão com roçadeiras também? Roçadeira, área de capina e máquinas Ok, Júnior, valeu, macho Tudo de bom pra você, viu? Pra nós todos Olha aí, deixa eu... Aqui, ó Você que tá aí acompanhando o repórter Fala sério Olha lá A máquina aí, nesse momento Dando uma geral Isso é muito bom Isso é muito bom Saber que a equipe Ela... Ela tá sempre aí Bem atuante A Belmonte da Chapada E você vê os homens Trabalhando Tudo com o uniforme Com EPIs Isso é importante Que a equipe esteja assim com EPIs A gente chegou até a registrar Uma entrega de EPIs Pra... Pro funcionário Eu sou o repórter Fala sério Macho, como é que tá tu, macho? Tão bem Tu... Tu... O que é que tu tá com essa vental? É porque eu sou operador de alçadeira Rapaz, e deixa tu todas... É Suja pra caramba O verde vai batendo aí Sim, suja um pouquinho Aí é o EPIs, né? Você usa mais o que? Além de... Eu uso esse boné aqui Ah Usa o capacete Deixa eu botar aqui Olha aí Pra proteger bem aqui Tá aí, nesse momento A gente vê ele usando Aí tá garantido Aí não... Tá garantido É a proteção mesmo É Valeu então Tudo de bom pra tu, viu? Obrigadão Ok então Olha aí Eu sou o repórter Fala sério Retorna aí nos estúdios Reis Fala é Obrigado.